E aí Vou aproveitar Salve galera, vou mostrar o novo Comil Scania K400 IB6 X2 Olha o banco E olha Painel E olha Agora vou mostrar por dentro Olha o acento de perna aqui Esse daqui também não tem Não está no USB Olha aqui Olha 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 Por dentro Tem televisão Uma Duas Três Aí Olha Bebedor de água Olha Aqui Aqui a geladeira E ali a água Aqui não coloca copo Olha Esse carro Tem 46 Tem lugares Aí Olha O painel dele Olha Aí Os novo Comil pessoal Quem é fã da Comil Olha Agora vou mostrar o banheiro Masculino e feminino Tá escuro Desculpa Desculpa Olha 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 Mais Mais uma Mais uma Mais um giro aqui Comil 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 Novo comil Comil Scania K364.2 Isso aí pessoal, isso foi o novo Scania. Se eu dormi, dá um like. Se eu estou assistindo no canal, tamo junto.